Olá gatãoas e gatos, tudo bem? Olha eu aqui novamente, maridinho e agora estou sozinho no momento. Bem, fui ao supermercado fazer a feira normal e aproveitei e comprei vários produtos para mostrar para vocês várias formazinhas fáceis de se fazer e que vocês vão adorar, que são todas para ser utilizadas em casa, certo? E se vocês quiserem, vocês vão seguindo que a cada dia eu vou mostrar uma nova forma de coisas que vocês podem fazer limpeza do seu piso, da sua geladeira, do seu fogão, da sua máquina de lavar, fazer cheirinho para o carro também, certo? Vou mostrar aqui. Bem, nós temos amaciante, água sanitária, vinagre, gel para cabelo, desinfetante, álcool, bicarbonato e essências. Como eu fui ao supermercado, eu já tinha a citronela em casa e trouxe mais duas aqui. Um borrifador e um potinho, esse branquinho aqui, que vai servir para colocar o meu cheirinho no meu carro, certo? E aguardem que vem muitas novidades aí em nosso canal. Não esquece de dar aquele joinha, compartilha com a gente, dá aquela força. Vocês dando aquela força, a gente vai trazer mais coisas para vocês, ok? Fui!